Muito bem, agora é hora do quadro 8 em ponto aqui no SC no ar e como a gente pode ver no dia a dia, não é? A tecnologia está aí cada vez mais ao alcance de um número importante de pessoas. Internet, redes sociais, aplicativos, smartphones, enfim, é só o começo. A revolução tecnológica está aí. Como se adaptar a ela é um dos desafios que estão expostos a toda a sociedade. Para falar sobre isso, eu converso hoje com ele que é empresário especializado em novas tecnologias. Romulo Simas, especialista em Google for Work, é o nosso convidado de hoje aqui no 8 em ponto. Tudo bem, Romulo? Seja bem-vindo aqui no 8 em ponto. Obrigado, prazer. Bom, Romulo, a gente tem visto as mudanças nos últimos anos de uma maneira bastante rápida, não é? O mundo digital está aí, veio para ficar. Você imagina como que vem a ser essa sociedade do futuro com a questão das tecnologias e imersa nesse mundo digital? As tecnologias, elas provocam essa transformação no nosso dia a dia. Seja nas empresas, seja na nossa vida pessoal e cada vez numa velocidade muito mais rápida. Para as empresas, as empresas têm que estarem preparadas, adaptadas para conviver com isso. Porque quem não pensar em transformação digital pode ficar para trás, o concorrente pode estar olhando para isso. Então, isso é fundamental, principalmente para receber esses novos nativos digitais, esses jovens que nascem nessa nossa época, que são muito diferentes da nossa geração, onde se trabalhava de uma forma diferente. Bom, você falou exatamente dos jovens, não é? É uma geração que já nasceu praticamente conectada, muitos ali desde pequenininhos já têm acesso a um celular, a um tablet, enfim, às mídias digitais desde muito jovens e têm uma outra visão de mundo. Esses já iniciaram, já estão nesse processo. E a nossa geração e as gerações anteriores, como é que a gente deve se adaptar a isso? Do ponto de vista pessoal, primeiramente. Do ponto de vista pessoal, hoje já se percebe que minha mãe, vó, pai, tudo já usa WhatsApp, Facebook, já está incluso nessa tecnologia. Inclusive, os smartphones, eles oportunizaram para que as pessoas tenham mais tecnologia do que as próprias empresas. Hoje, como a gente está em várias empresas, a gente percebe que a pessoa tem uma experiência tecnológica na sua vida pessoal, chega na empresa e não tem aquelas ferramentas que acaba usando na sua vida física. Porém, existe sempre aquela resistência lá da nossa geração de novas tecnologias, porém, eu vejo as pessoas muito bem adaptadas e usando de uma forma muito massiva as tecnologias. Inclusive, levando muitas vezes para as empresas algo que usam na sua pessoa física, para resolver problemas do seu dia a dia. Bom, você falou rapidamente sobre a questão das empresas. E aí, como as empresas devem fazer? A gente tem um mercado cada vez mais disputado, um mercado cada vez mais pedindo o diferente, pedindo o inovador, pedindo algo a mais das empresas. E como utilizar essas tecnologias? Quem não usar fica para trás mesmo? Tende a ficar. Tende a ficar. Porque nós estamos passando por uma onda tecnológica que talvez seja a única oportunidade que nós teremos nos próximos anos dessa transformação digital. Hoje, existem ferramentas, culturas, cultura que pode ser trabalhada, para quê? Para pegar essa tecnologia e levar, colocar dentro da empresa, para que as pessoas se tornem mais produtivas, falando num período de crise, de ser mais eficiente. É justamente isso que a gente tem passado e levado para as empresas. Como pegar toda essa tecnologia e colocar a favor do negócio? Como ser mais rentável, como ser mais eficiente, produtivo. Então, nesse sentido, quem não estiver nesse mundo, o concorrente vai estar fazendo. Então, o concorrente vai estar pensando e pode, sim, ficar um passo atrás das empresas que estiverem pensando nessa nova era de transformação digital, de levar a tecnologia para o seu dia a dia. É uma era já vivida pelas startups, que já nasce dentro dessa característica da inovação. A gente tem um polo muito importante de inovação aqui na capital do estado e em outras regiões de Santa Catarina também. Como as grandes companhias, as grandes empresas, aquelas mais tradicionais, vamos dizer assim, podem pegar isso como exemplo e introduzirem isso nos seus ambientes de negócio? Perfeito. Por que hoje nós temos um grande boom de startups? Empresas que, um mês, seis meses, elas se tornam milionárias. Justamente porque hoje a gente tem uma estrutura tecnológica que permite isso. Então, o próprio Cloud Computing, serviços em nuvem, permite que uma empresa cresça exponencialmente porque toda essa estrutura não precisa ter dentro da sua empresa. Está lá num ambiente que está preparado para crescer de acordo com o boom que a empresa tem. E as empresas mais antigas podem fazer as inovações internas, que a gente chama essa transformação digital, se valendo dessa tecnologia e, muito importante, pegando toda a experiência que já tem e casando tecnologia com a experiência que trouxe nos anos de empresa. Você tem nesse aspecto um desafio que me parece a heterogeneidade de uma equipe. Você tem os seus funcionários, seu corpo, seus colaboradores, muitos em diferentes níveis de lidar com a tecnologia. Isso também pode ser um desafio a ser superado para que essa migração para o mundo digital seja da melhor maneira possível? É um desafio e é um desafio que se trata com planejamento, com metodologia de mudança, com gestão dessa mudança. Onde se, com técnicas, metodologia, se leva essas pessoas, o que a gente chama de deixar na mesma página, de colocar todas no mesmo ambiente, trabalhando da mesma forma. E o que é importante? Hoje a gente acaba usando no nosso dia a dia tecnologias periféricas, pessoais. Quando a gente leva esse conjunto de soluções do Google, a gente leva um conjunto de soluções que aí permitem, com a mesma usabilidade, com a mesma facilidade que o Google já leva para a vida da pessoa física, leva para o mundo das empresas. Então isso acaba sendo um passo importante, porém um passo que a gente trabalha essa parte cultural. Primeiro mês, grandes passos. Segundo, terceiro, em seis meses, empresas grandes já sentem muito forte essa mudança e já colhem os frutos de imediato. Você falou então um pouco sobre o Google Apps for Work, que é a estratégia do Google, a ferramenta de tecnologia do Google para as empresas. Cada vez mais utilizada, cada vez mais empregada por companhias e por empresas que querem acreditar nesse potencial de inovação. Perfeito, porque o Google Apps for Work é um conjunto de ferramentas que, além de resolver importantes problemas hoje que as empresas passam, de não ter ferramentas adequadas de trabalho, de ter muito problema com e-mail, spam, só esse ponto de não ter mobilidade já afeta toda a empresa. E ainda uma série de outras ferramentas que organizam, padronizam, facilitam a vida da TI, reduzem muitos custos nas empresas e ainda as tornam muito mais eficientes, muito mais ágeis e preparadas para estar atendendo melhor os clientes, se relacionando muito melhor com o ecossistema que gira em torno das empresas. Isso significa bons resultados, não é? João Muno Simas, especialista no Google Apps for Work. Muito obrigado pela sua participação aqui no Oito em Ponto. E claro que as empresas cada vez mais evoluam e o mundo digital está aí, não só para as empresas, para as pessoas. É um caminho sem volta, não é? Eu que agradeço a oportunidade e contem conosco para essas transformações digitais e levar toda essa tecnologia para dentro das empresas. Muito bem, é um caminho sem volta. A tecnologia está aí, veio para ficar, as empresas e as pessoas precisam se adaptar a ela da melhor maneira possível para que consigam atingir os seus objetivos pessoais e profissionais. O Oito em Ponto fica por aqui, mas o SC Noir tem muito mais informações ainda, só para você.